Salve galera, só assistindo o Detonado Games na área. Hoje vim trazendo um jogo diferente aqui, trazendo meu outro hobby aqui que é misturar videogame com música aí. Rocksmith 2014, muito bom. Hoje vou estar tocando aí Switch Mountain River do Monster Truck. Ela tá no nível máximo, não tô treinando ainda, tô meio pegando solo ainda, a base eu já peguei mais ou menos. Dá pra vocês ver aí, tá 80% aí da música full completa. Espero que você goste, se você gosta de conteúdo assim, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra estar recebendo nos próximos. Aqui eu vou estar postando alguns vídeos aí, já tocando algumas séries de anime, alguns sons de rock'n'roll. Se você curte aí, deixa o seu like aí, se inscreva aí, ok? Vambora pra gameplay. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.